Música Olá internautas do site Floresta Notícias, nesta terça-feira, dia 26 de dezembro, conversamos com o prefeito Carlos Borges, ele falou sobre a operação Faieton que aconteceu no dia 12 de dezembro, que investiga o transporte escolar em Alta Floresta e também do seu retorno à Prefeitura de Alta Floresta do Oeste, tendo em vista que na última quarta-feira a sua assessoria jurídica entrou com uma liminar e esta liminar suspendeu a decisão da justiça que o afastou por 90 dias. A partir desta terça-feira, dia 26, o prefeito Carlos Borges volta a assumir o município de Alta Floresta. Muito bem, nós estamos aqui com o prefeito Carlos Borges neste momento para falar sobre a operação Faieton que aconteceu no dia 12 de dezembro. Prefeito, o que comentar sobre esta operação? Leandro, esta operação para mim foi uma surpresa, até como eu vinha falando, é algo que ninguém espera, porque alguns falavam para mim, Carlos, uma hora como prefeito pode ter qualquer problema, eu falava comigo, não vai acontecer, porque eu estou trabalhando correto, eu venho trabalhando honestamente e tenho certeza que isso não vai acontecer, mas agora depois do que aconteceu, eu não sei exatamente o que é correto, o que não é correto. Bom, logo após a operação, o Ministério Público pediu o afastamento por 90 dias. Durante esse pedido, ou após esse pedido, parece que a sua assessoria jurídica já entrou tentando derrubar e se eliminar? Com certeza, é aquela situação, quem não deve, não teme. E como a gente vem fazendo um trabalho correto, principalmente em cima do que o Ministério Público tem falado, dessa questão do transporte escolar, tudo aquilo que ele veio falando, porque essa situação já veio da gestão passada e nós demos procedimento. De acordo com o que nós achamos algumas situações que não concordamos, fizemos uma auditoria. E essa auditoria, o que não estava correto, nós medimos, por exemplo, os trechos, fizemos a medição de todos os trechos e constatou alguns quilômetros a mais, fizemos com que a empresa devolvesse o dinheiro na conta específica do convênio e nem tanto fizemos tudo corretamente. Da forma que fizemos corretamente, estamos esclarecendo a todos no momento com a justiça. E como eu falava, quem não deve, não teme. E aí fomos buscar um eliminar, porque hoje o prejuízo é grande para o município. Nem tanto nós vínhamos com trabalho para fazer na cidade, nós vínhamos para fazer limpeza nos canais, limpeza nas ruas, nem tanto para o tudo. Quem leva o prejuízo de tudo isso aí é a comunidade. E graças a Deus agora saiu a eliminar e hoje estou de volta no cargo. Como o senhor pretende administrar o município de agora em diante? Leandro, da mesma forma que nós vínhamos administrando o mais correto possível, economizando e focando no progresso de alta floresta. Porque eu sou um cidadão que eu nasci em alta floresta. Praticamente nascido em alta floresta. Eu cheguei aqui com oito anos de idade e nem tanto. A gente pegou aquele amor pelo município. E nós queremos fazer algo que possa fazer uma cidade melhor. E eu quero fazer isso aí. Hoje praticamente eu abandonei minhas empresas para vir, para ser um gestor público. E nunca dei prejuízo a ninguém por nenhum real. E não vai ser agora que eu estou em uma gestão pública, que eu vou trazer qualquer prejuízo, prejuízo, qualquer dano para alguém. Então, gente, vou administrar cabeça erguida, vou administrar economizando, pensando numa cidade de progresso, que a alta floresta, graças a Deus, é uma das melhores cidades de toda a zona da mata. Uma cidade muito produtiva. E eu tenho certeza que no final do nosso mandato nós vamos ter uma alta floresta diferente. Uma alta floresta de mais progresso ainda. Então, você pode ter certeza. A gestão de Carlos Borges vai continuar com todo vapor. Bom, prefeito, uma pergunta da população. Teremos Réveillon em alta floresta? Olha, Leandro, a administração vinha programando para fazer um Réveillon, para fazer uma festa. Agora, com esse afastamento, eu não posso prometer. Amanhã eu vou retornar à prefeitura, vou ver as possibilidades, mas acredito que vai ficar muito em cima para buscar orçamento, para fazer a coisa acontecer ali e vai ficar quase impossível. Então, eu não posso prometer nada. O senhor já assume de imediato? Não tem nada, nenhuma procedência a mais? O senhor já assume a partir de amanhã a prefeitura aqui de alta floresta? Com certeza. A partir de agora eu posso ir para a prefeitura e despachar, fazer o que tem que ser feito. Inclusive, já estou com os secretários reunidos aqui, que já vamos trabalhar, vamos retomar o trabalho, porque a alta floresta não pode parar. No entanto, está praticamente parado. Por mais que o Robson, uma grande pessoa, um cara competente que pegou aí, estava no meu lugar, mas ele não tinha programação. Nós estávamos com a programação já para finalizar o ano, para iniciar o ano, e é essa programação que nós vamos retomar. Com imagens de Rudinez Balcheiro, Leandro Pereira, para o Florestanoticias.com.